Oi, pessoal! Hoje eu decidi fazer uma pizza deliciosa! Me dá um doce! Não! Tenho duas bases de pizza, mas eu preciso só de uma. O que faço com a outra? Dá pra mim! Eu farei bom uso! Ok, pegue! Então, aqui está a nossa base. Precisamos de ketchup. Geleia! Não é geleia, só alguns tomates. Um doce, talvez? Não! Certo! Vamos colocar o ketchup na nossa base da pizza, assim. Uma pizza sem doces não serve pra nada! Você não sabe nada de pizzas. Espalharei o ketchup por toda a base. Aqui! Assim! Agora vamos! Não tem geleia de tomate suficiente! Na verdade, não sei. Eu te ajudo! Espere! Um segundo! Sam, pare! Já! Chega! Isso! Mais geleia! Isso aí! Uhul! Sam, pare! Se acalme! Hum! Agora eu! Me dê a colher! Mas, Sam! Esse é o meu trabalho agora! Não gosto do cheiro, mas... Lhe darei umas boas pancadas! Pé! Pé! Que bagunça é essa! Saia já! Faz um desastre e exige doces! Agora tenho que limpar tudo! Bem, já está tudo limpo e posso continuar. Pronto! Nossa pizza também precisa de um... Bala! Não! Dá um tempo! Para fazer uma pizza deliciosa, precisaremos de um pouco de salame. Vamos colocá-lo aqui, em círculo. Preciso de um pedacinho. Dizem que é gostoso. Pega e corre! Ei! Havia mais aqui! Como a você, sozinha! Já! Para, Sam! Nós também vamos precisar de tomate e cereja. Vamos cortá-los. Eles parecem balas. Sam, não são balas. São tomates. Ah! E que graça isso tem! Não vá cortar os dedos, senão vai ter problemas para fazer a pizza. Não vou, tranquilo. Eu já te contei sobre minhas aventuras na montanha Tibidabo? Sam, sume daqui! Ok, distribuímos os tomates. Assim! Ficou bonito! Se são parecidos com doces, por que simplesmente não substituímos por doces? Não, Sam! Sem doces na pizza. Some daqui e pare de me incomodar. Uf! O que é isso? São cogumelos, Sam. Cogumelos? Cogumelos. Podemos fazer sem eles. Podemos, mas não hoje. Vou colocá-los na pizza. Assim! Está bem legal até agora, mas está faltando algo. Claro! Precisamos de queijo. Ah! Onde está o ralador? Hum... Onde é que foi que eu vi? Ah, aqui! Sam! O que está fazendo aqui? Bem, hum... Eu... Eu queria... Queria te ajudar. Você precisa do ralador, não é? Sim, eu preciso. Mas eu tenho quase certeza de que você procurava por doces, né? Bem, venha comigo. Bem, eu já estou com o ralador e posso ralar um pouco de queijo. O que é, Sam? É para a sua pizza zero doce. Precisa colocar algo mais. Muito obrigada, Sammy. Mas eu já estou colocando queijo. Queijo? Este queijo? Esse é o treco que fede? Eca! Qual é o problema com ele? Bem, nossa pizza está pronta. Já é hora de assar. Ok, vamos colocá-la na bandeja e levá-la ao forno por 10 minutos. Como eu gosto de ver o queijo derreter. Olha, está borbulhando. Já está pronta e é hora de tirá-la. Bem, Sammy, nossa pizza está pronta e já está na hora de prová-la. Não tenho certeza. É zero doce e tudo mais. Usarei este cortador de pizza para cortá-la em fatias. Isso não ajuda. Bem, pelo menos cheire. Eca! Isso fede! Não vou comer. Coma você! Parece deliciosa. Se você concorda, dê um clique no gostei. Hum, e se fizermos uma pizza para o Sam? Oh, sim! É claro que sim. Oh! Tão pesado! Aqui está a geleia. Skittles. E balinhas de gelatina. Vamos, traz logo! Aqui está a base da pizza. Muito bem! Assim, redondo como uma bala. Agora pega a geleia. Hum, tira muito bem. Eu deveria provar. Ei, coloca de volta. É para a pizza. Somos gulosos, não? Coloca já. Já estou colocando. Bom, como é minha pizza, a outra metade será de chocolate. Você não tem medo que seus dentes caiam? Não, e me deixe terminar aqui. Espalhando bastante, sim. Sam, pare! Olha só para você. O quê? Você não pode criar uma obra-prima sem se sujar um pouco. Uma obra-prima. Vem que eu te limpo. Sim, bem isso. E não se esqueça da esponja. Ai, agora eu tenho que terminar o trabalho daquele bagunceiro. Olha quem fala! Abrimos as balas de gelatina. Saiam todos. Colocarei as balinhas na pizza. Eu preciso pegar uma. Tudo bem. Há suficiente para você e para a pizza. Aqui vamos nós. Não esqueça estes. Não vou. Fica gostoso com a geleia. As colocarei aqui. Hum, preciso arrumá-los. Pessoal, vocês não esqueceram de se inscrever no canal, não é? E nem de apertar o sininho, certo? Muito obrigado, do Sammy. Bem, a pizza está quase pronta. Ainda falta algo. Adicionamos algo mais? Queijo, por exemplo? Você poderia adicionar salsicha também? Não, não coloque nada. Um segundo. Coloque isso. Está bem. Ficou lindo. Tire uma foto. Claro. Um momento. Pronto? Uau! O que é isso? É uma polaroide. Diga X. Perdão. Doce. E sai uma foto. Incrível. Você quer ver? Lindo, né? Bem, a pizza também. Como se alguém tivesse dúvida. Pessoal, gostaram da pizza? Então clique em gostei. E vamos levar o vídeo a 20 mil likes. Hum, bem. Agora é hora de comer. Posso provar um pedacinho? Pega esse. Não vai ser suficiente nem pra mim.